Boa noite, queridos amigos, muita alegria estarmos juntos novamente na nossa live aqui da Cefife, como todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós fazemos e hoje de um formato um pouquinho diferente, nós já vamos explicar para vocês como é que vai funcionar, vamos esperar só mais alguns minutinhos, o pessoal começar a entrar hoje com o Cláudio Haris, né Cláudio? Boa noite, Osmar, boa noite gente, aos queridos amigos e amigas que acompanham semanalmente as lives aqui do Irmã Francisca. Isso, vamos aguardar mais alguns minutinhos e nós já vamos iniciar, esperando aí para os companheiros poderem entrar, né? Estou aqui acompanhando pela página da Cefife no Facebook. Mais alguns minutinhos, nós já vamos iniciar a nossa live, já vamos explicar como é que vai funcionar nessa plataforma nova que nós estamos inaugurando aqui nas nossas lives, né? que vai ficar mais dinâmico, eu acho mais bacana da gente participar aí com duas pessoas, né? Fazendo um trabalho como se fosse mais ou menos na reunião pública, né Cláudio? Como dirigente da mesa, né? Exatamente. Mais alguns minutinhos, né? Mais um minutinho, a gente já começa a explicar direitinho como vai funcionar, né? Nesse novo formato. Quem está entrando agora, está vendo uma tela aí com duas pessoas, né? O pessoal deve estar falando, o que está acontecendo, né? E se ainda fosse um sósia do outro, né, Osmar? Mas nem sósia, nem parecido assim, não é? Pois é, né? É que a gente vai aprimorando, vai usando os recursos da tecnologia aí, né? E vai agregando experiências para todos nós, né? Vamos aguardar. Então, em 20 horas, podemos já iniciar. Então, boa noite, Cláudio. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Osmar. Muito obrigado. Boa noite aos amigos que nos acompanham na nossa live aqui na Cefife, né? Como todas as segundas-feiras, às 20 horas, né? Nós, hoje, estamos iniciando esse formato com essa nova plataforma que nós estamos iniciando, que é o StreamYard, que permite que a gente possa ter mais de uma pessoa participando, né? Então, como é que vai funcionar? Nós temos aqui eu e o Cláudio Rari, vocês estão vendo nossos nomezinhos aí, né? E vamos fazer esse trabalho conduzindo as vibrações, né? Eu estarei fazendo a abertura, a prece, né? O Cláudio vai estar desenvolvendo o tema da noite e depois eu faço as vibrações e a prece final, tá certo? Então, nesse meio tempo, o Cláudio vai estar exibindo um trabalho em slides, né? Sobre o texto da noite, que é baseado no livro Tempo de Decisão. Então, ele já vai falar sobre isso. E você, amigo participante, né? Frequentador das nossas reuniões públicas e agora das nossas lives, seja bem-vindo mais uma vez a nossa reunião. Cláudio, podemos iniciar, então, com a nossa prece inicial? Sim, podemos. Vamos lá, Osmar. Então, amigos que nos acompanham, convido a todos para, nesses momentos, elevarem seus pensamentos a Deus, a Jesus. Rogando a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, mentores espirituais da nossa Casa Espírita, que possam nos inspirar e envolver mais uma vez nesta oportunidade de trabalho. que possamos todos estar emanados nesse sentimento do conhecimento da verdade que nos liberta do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. embora separados fisicamente, unindo os nossos pensamentos e sentimentos em torno deste desejo sincero do nosso progresso moral. Rogamos aos bons espíritos que nos envolvam e nos inspirem para que possamos apreender o conhecimento que vai fazer a nossa transformação moral, vai nos dar a esperança, a confiança, o conforto e a fé. Agradecemos a oportunidade que nos é concedida pela misericórdia divina, e mais uma vez, estamos reunidos em nome de Jesus para estes momentos de reflexão. Que a paz de Jesus esteja sempre conosco. Assim seja. Queridos amigos, você que está chegando agora para a nossa live, nós estamos iniciando esse novo formato, né? Com essa plataforma digital que permite a participação de mais de uma pessoa, como mais ou menos a gente faz também nas nossas reuniões públicas, né? Então, agora eu vou passar a palavra ao querido amigo Cláudio Haris, que vai, como nós já divulgamos, né? Vai falar do capítulo... Deixa eu lembrar aqui, Cláudio. Nove. Nove. O entendimento da verdade e do livre-arbítrio na vida do Espírito, desse livro, Tempo de Decisão, do Grupo Espírito Esperança e Caridade. Cláudio, boa palestra. Obrigado. Que ela seja útil para todos nós. Como o Osmar falou, nós estamos aprendendo a utilizar aqui a tecnologia. Então, eu peço a todos vocês um pouquinho de paciência para que nós possamos aqui poder utilizar os recursos da tecnologia e conversarmos dentro das possibilidades que essa tecnologia nos oferece. E o Osmar não é sem razão que ele está aqui na noite de hoje, né? Como ele é o idealizador destas possibilidades, ele está aqui também como médium de suporte e de sustentação, para se tiver algum problema, ele nos socorrer aqui. Aliás, Osmar, muito obrigado pela ajuda a você e a Luciana Baião, que tiveram o cuidado e a paciência em estar nos ensinando a operar esses recursos. Mas, aqui, o motivo da nossa reunião desta noite é falar sobre o capítulo 9 do livro Tempo de Decisão, sobre estas duas propostas que a doutrina espírita traz para a gente. Tempo de Decisão nos lembra escolhas. E, para que eu possa fazer escolhas com sabedoria, eu preciso tanto do evangelho quanto das leis morais. Se as minhas escolhas, nos momentos importantes de decisão na minha vida enquanto espírito, estiverem embasadas aqui no evangelho e nas leis divinas, mas, com toda certeza, eu estarei vivendo bem a minha reencarnação. Quando as minhas escolhas estiverem ausentes, aí as coisas vão ficar um pouquinho mais difíceis. Então, está aqui. Este livro Tempo de Decisão, do grupo Espírita Esperança e Caridade, lá da cidade de Sacramento, Minas Gerais, editado este ano, e aí a gente vem trazendo esta lição para poder estar compartilhando alguns instantes de reflexão com vocês. Não é possível, não é, de falar sobre todo o capítulo, então a gente pensou algumas coisas que nós julgamos mais importantes aqui. Nós temos a primeira fala da equipe de Eurípides Barçanulfo, que é quem traz estas informações para a gente, onde Eurípides diz a letargia frente à verdade causou em todas as épocas um atraso inconfundível. Vejam que a letargia é apatia, é um sono profundo, então a equipe de Eurípides diz que esta apatia ou este sono no qual nós envolvemos diante da verdade causou em todas as épocas da humanidade este atraso. Atraso de quem? Atraso nosso, enquanto espíritos. Atraso meu, enquanto espíritos que sonolento ou apático diante das verdades, não me dei conta de que elas passaram por mim, seguiram em frente e eu não me apercebi destas verdades. Continua Eurípides dizendo, Jesus implantou no pensamento da humanidade a verdade terrena, conclamando todos a compreensão do reino de Deus. Veja, Jesus é quem colocou no pensamento, introduziu no pensamento da humanidade, quer dizer, de todos os espíritos que habitam este planeta, a verdade como caminho para que a gente possa compreender o reino de Deus. E esta compreensão nós vamos ter à medida que a gente vai assimilando o que aqui a espiritualidade chama de verdade ou de verdade eterna. Enquanto nós não tivermos esta compreensão do que sejam estas verdades, a gente vai ter uma pálida noção do que é o reino de Deus. Até mesmo difícil de entender quando a espiritualidade diz para a gente que o reino de Deus está dentro de cada um de nós. Aí é capaz de alguém querer se virar para dentro de si mesmo, querer se abrir para poder achar onde é que está este reino de Deus. Mas devagar aqui o autor espiritual ele vai dizendo para nós como é que a gente percorre este caminho, já que ele é um processo, não acontece do dia para a noite. Continua Eurípides aqui dizendo, olha, demonstrou Jesus, demonstrou, a fé e a confiança em Deus, testemunhando todas as formas, o amor e a fidelidade. Então, Jesus, desde a sua estadia entre nós há dois mil anos atrás, vem demonstrando fé e confiança em Deus. E veja, testemunhando formas do amor, já que o amor tem diversas nuances. A gente tem, por exemplo, o amor de mãe, o amor de pai, o amor entre irmãos, o amor entre marido, mulher, entre companheiros, o amor entre amigos. Então, nós temos o amor em diversas nuances. e Jesus, Jesus, ele pôde, na sua convivência conosco, demonstrar que o amor, ele abarca diversas formas e todos os seres da humanidade. E não só do amor, da fidelidade. E aqui, a fidelidade que eu, ser espiritual aqui reencarnado, preciso ter com Deus. Já que ele é que me concede como dádiva divina tudo o que eu tenho, tudo o que eu tive em tantas reencarnações até o dia de hoje. E será que em algum momento eu chego a manifestar a Deus a minha gratidão? Será que, por acaso, eu me pergunto o que eu preciso fazer para ser fiel a Deus? E, mais para frente, nós vamos ter a resposta para perguntas dessa natureza. Diz Euripe, diz que nós entramos numa nova época, na era do Espírito. Veja, hoje, nós falamos com muita tranquilidade que somos um ser espiritual. Antigamente, nós achávamos que éramos um corpo que tinha um espírito. Hoje, na era do Espírito, eu começo a me enxergar como um ser espiritual que, temporariamente, dispõe deste corpo físico. Assim como já tive tantos corpos físicos quantos foram as minhas reencarnações. Diz aqui Euripe diz que agora é época de trabalho em que a verdade, e veja que de novo, Euripe diz repete isto, a verdade, a verdade, a verdade, a verdade deve acordar e despertar as consciências que dormem num sono mesclado pela indiferença e pelo absolutismo. Sim? Então, veja que ele fala que nós precisamos ter este cuidado de olhar aqui para essa letargia que me envolve e que eu preciso, então, estar despertando a minha própria consciência. Uma consciência que, durante muito tempo, viveu aqui, como ele diz aqui, na indiferença dos meus pensamentos e no absolutismo destes mesmos pensamentos. Não é? Então, como é que eu tenho vivido este tempo todo? Sim? Como é que é esta indiferença dos meus pensamentos? Eu tenho me dedicado a olhar para os irmãos que estão à minha volta e buscar conhecer as necessidades que eles têm? Por acaso, eu tenho me preocupado em fazer isto? Porque, senão, eu corro o risco de conviver com as pessoas e não perceber nelas as suas próprias dificuldades, as suas necessidades, e vou perder as oportunidades que Deus me concede de poder ajudá-las. Eu vivo no absolutismo dos meus pensamentos, não é? O que é esse absolutismo dos meus pensamentos? Só eu conheço a verdade? Só eu sei a verdade? Eu conheço tudo, eu entendo de tudo? Como é que é isto para mim? Não é? Porque quando eu me acho o senhor absoluto da verdade, provavelmente eu vou rejeitar as pessoas que têm um outro entendimento da verdade diferente daquele entendimento que eu tenho. Sim? E eu preciso, e já não é sem tempo, eu preciso cada vez mais me preocupar que da realidade que me cerca, eu só conheço um pedacinho. E mesmo assim, às vezes eu conheço um aspecto. Por exemplo, vou colocar aqui para vocês a imagem de um livro. assim, se você enxergar o livro e eu perguntar para você me descrever, você vai me dar uma visão detalhada daquilo que contém este lado do livro. Se eu tivesse pessoas às minhas costas e fosse pedir para elas me descreverem a contracapa do livro, vocês estão vendo a capa. Se elas fossem me descrever a contracapa, provavelmente elas iriam me descrever uma coisa diferente daquilo que vocês estão vendo. Por quê? Porque vocês veem um lado e se elas estivessem às minhas costas, estariam vendo um outro lado. Então nós vemos sempre aspectos da verdade. Nós vemos partes da verdade em função das construções e das experiências que cada um de nós fez na sua própria existência. Então eu não posso em nenhum instante me considerar como dono da verdade. Então eu preciso o quanto antes, como me diz Eurípides aqui, fazer este trabalho de acordar, de despertar a minha consciência, sair da minha indiferença e desse meu absolutismo, achando que só eu conheço de tudo, entendo de tudo e que as outras pessoas não sabem nada. Preciso me afastar desta concepção de vida. Eurípides continua dizendo para mim, é tempo de escolher um novo caminho no qual a indiferença deve desaparecer e dar lugar à motivação do espírito. Então vejam, preciso decidir por um caminho diferente daquele que eu venho trilhando. Porque como ele me falou lá atrás, aquela letargia tem atrasado o meu desenvolvimento moral e espiritual. E a indiferença é um destes uma destas ferramentas que atrapalha o meu desenvolvimento, o meu progresso. Então eu preciso me movimentar enquanto espírito para sair da mesmice e me afastar desta indiferença. E preciso fazer isto o quanto antes. Diz Eurípides para mim, que é necessário que o espírito busque a sua identidade espiritual de forma clara, sem medo, para que eu possa me reorganizar entre as experiências que eu tive no passado e as vivências desta existência. Então vejam só, é preciso que eu busque a minha identidade espiritual. O que é a minha identidade espiritual? espiritual. Eu tenho o RG onde ali tem a minha fotografia, a minha impressão digital, tenho o meu número de registro naquela plataforma, o nome do pai, nome da mãe, data de nascimento. Então ali tem algumas informações de quem ou sobre quem eu sou. Agora, a minha identidade espiritual é mais ampla e mais profunda. A minha identidade é quem eu sou realmente, na condição de ser espiritual. E aí eu faço a pergunta para vocês. Vocês sabem quem são efetivamente? Eu fiz esta pergunta para mim. Quem eu sou? Eu me conheço? Eu sei quais são as minhas virtudes? Eu sei quais são os meus defeitos? Eu sei quais são as construções no bem que eu já fiz? Eu sei quais são os sentimentos bons que eu já vim construindo no decorrer de tantas reencargações? Eu conheço os meus medos? Eu conheço as minhas limitações? Eu conheço os meus vícios morais? Então vejam que a minha identidade espiritual é saber quem eu sou. Preciso de uma ferramenta que é o conhecimento de mim mesmo nesta caminhada. E veja que eu preciso buscar este autoconhecimento de forma clara e sem medo de descobrir aquilo que eu enterrei lá no porão da minha consciência. Porque eu espírito muito infantil e muito imperfeito que ainda sou quantas coisas eu não coloquei lá dentro do porão da consciência enchi de teia de aranha por cima para que nem eu mesmo me recordasse daquilo. Então eu preciso me debruçar sobre este conhecimento de mim mesmo para que eu possa aqui me reorganizar. Veja reorganizar-me entre as experiências passadas que muitas vezes podem de repente trazer flashes na minha memória ou que podem ser responsáveis por eu repetir hábitos inadequados que eu construí naquelas outras vidas para que eu possa dar um novo sentido para esta reencarnação para as vivências que eu preciso fazer aqui nesta vida. Se eu errei muito no passado eu preciso corrigir esse roteiro eu preciso fazer escolhas diferentes eu preciso usar melhor o meu livre arbítrio para que as minhas vivências atuais elas possam ser mais promissoras diz o nosso amigo você procura sua identidade pessoal e eu preciso saber que é urgente que eu faça isso o livro dos espíritos nas questões 919 919 a santo agostinho traz para nós um tratado de autoconhecimento então é extremamente importante que nós nos debrucemos sobre aquele ensinamento que santo agostinho me traz para que eu possa ter uma visão assim mais clara e mais sem medo de quem eu sou efetivamente para que eu possa sabendo do meu potencial mas também conhecendo as minhas limitações poder planejar o que eu preciso fazer daqui por diante para fazer melhor para aproveitar melhor esta reencarnação diz Eurípides para a gente para mim para vocês a misericórdia divina coloca todas as possibilidades de acertos para que o ser aprenda a realizar suas melhores conquistas então vejam a misericórdia divina Deus coloca para nós todas as possibilidades de acertos e isto começa gente no nosso planejamento reencarnatório André Luiz ele mostra muito bem isto no livro Missionários da Luz como é que é realizado o planejamento reencarnatório coloca também em Os Mensageiros as situações os exemplos os casos da espiritualidade ajudando a nós espíritos quando vamos nos preparar para uma nova reencarnação de forma a que nós possamos olhar quais são as dificuldades a serem vencidas perceber todo o nosso potencial e aí programarmos efetivamente para a próxima existência aquilo que nós temos condições de dar conta então veja a misericórdia coloca para nós através do planejamento todas estas possibilidades de acerto e não fica por aí não a misericórdia divina é tão grande que ela fala olha como a gente sabe que se você for sozinho vai ficar difícil ainda essa parada vai uma leva de espíritos amigos que vão te sustentar nesta reencarnação então uma parte dos espíritos do nosso grupo familiar do nosso grupo de amigos reencarnam conosco para sabe nos empurrar fazer com que a gente possa encarar as dificuldades da existência a outra parte fica lá na erraticidade no mundo espiritual também nos sustentando e nos inspirando para que a gente possa fazer as melhores escolhas enquanto a gente está aqui reencarnado diz Eurípides para a gente ainda que decisões e escolhas merecem atenção para que essas não fujam das diretrizes que a lei de Deus nos conclama realizar por que isso? porque uma coisa é o planejamento aí a gente reencarna quando nós reencarnamos vem o véu do esquecimento e encobre encobre não só o nosso passado passa aquele véu sobre a nossa memória das reencarnações anteriores mas também sobre o planejamento reencarnatório então o véu do esquecimento ele possibilita isso para que? para que nós fiquemos desamparados? não muito pelo contrário o véu do esquecimento é para que a gente possa se exercitar melhor é para que nós quando formos fazer as nossas escolhas tomarmos as nossas decisões que nós façamos isto com carinho com atenção para não fugir dessas diretrizes que estão lá no nosso planejamento reencarnatório já que lá estão todos os compromissos todos os deveres assumidos conosco com Deus com outros espíritos que reencarnam conosco mas eu preciso nesta hora de fazer tão importante de fazer decisões e escolhas na minha existência eu preciso estar atento preciso estar vigilante eu preciso pedir ajuda do meu mentor do meu guia espiritual do meu anjo da guarda se quiserem chamar assim sem problemas então preciso de me utilizar desses recursos estabelecer a minha sintonia espiritual com a espiritualidade superior para que eu possa receber deles então a intuição e aí não é eu fazer essa escolha alinhada com as leis divinas isto é que é importante e ele ele diz o Eurípides diz isso para a gente porque as nossas escolhas muitas vezes não têm sido as mais acertadas porque a gente não pede ajuda nós nos achamos muitas vezes autossuficientes por conta do meu orgulho e da minha arrogância e aí acho que não preciso de Deus na hora de fazer estas escolhas importantes continua Eurípides dizendo tudo é colocado à disposição do ser agora é hora de aprender a utilizar esse conhecimento para que ele se transforme em um filtro de grande valor no campo das decisões do espírito então o tempo de decisão para nós que estamos reencarnados é agora é neste momento este é o melhor momento à disposição de cada um de nós espíritos aqui reencarnados de fazermos escolhas com sabedoria que estejam alinhadas às leis divinas como nós mostramos lá no começo as leis divinas estão no livro dos espíritos livro terceiro inteirinho são doze capítulos dez leis olha só precisamos aprender a utilizar todo o conhecimento que a gente tem que a doutrina espírita já nos forneceu se eu não tivesse o conhecimento da doutrina espírita como é que eu poderia fazer escolhas com sabedoria como é que eu poderia fazer escolhas que estivessem alinhadas à lei de Deus ou que eu soubesse quando a minha escolha a minha decisão está se afastando desta lei e é este conhecimento que me permite filtrar então aquilo que me convém e aquilo que não me convém Paulo diz para nós tudo posso mas nem tudo me convém por isso é que eu preciso filtrar e é o meu conhecimento da doutrina espírita que vai me permitir praticar esta ação fazer este filtro diante de tudo aquilo que eu tenho diante de mim o que que para mim é importante o que que eu preciso saber não é tenho estas condições o que que está à minha disposição uma das grandes definições de vida acontece quando o espírito escolhe o caminho entre o ter e o ser e aqui gente eu vou colocar para vocês que eu escolhi eu pensei dentro da daquilo que eu esta obra tempo de decisão disponibiliza um dos itens que eu achei desculpe achei importante trazer para vocês uma das grandes definições na vida acontece quando o espírito escolhe o caminho entre o ter e o ser diz Eurípides vivemos no mundo sem lhe pertencermos quanto isto é importante para nós espíritos espíritas aqui reencarnados termos esta concepção esta compreensão de que somos seres espirituais nós vivemos neste mundo por isso aquela lição do evangelho que separa o entendimento do homem do mundo do homem no mundo então olha que Eurípides diz aqui vivemos no mundo então somos homens somos espíritos no mundo terreno sem lhe pertencermos então por que eu me amarrar efetivamente ao ter sem de repente ter tanta preocupação com o ser continua Eurípides dizendo aqui que tem visto algumas escolhas que recaem nesta expressão quero ser quero ser e não ficar preso ao ter ou quero ter para ser feliz e caridoso então vejam quero ser e não ficar preso ao ter será que este é o caminho que vai me levar efetivamente ao meu desprendimento das coisas terrenas porque nesta segunda alternativa quero ter para ser feliz para ser caridoso para ser bondoso para ser qualquer coisa gente o ter ele proporciona uma felicidade fugaz passageira eu quero ter aumento de salário seis meses depois eu já esqueci do aumento de salário e já estou se não tiver cuidado se não for previdente já vou estar atolado em dívida novamente olha eu quero ter uma casa eu quero ter um carro eu quero se eu for pensar nas coisas materiais elas vão me proporcionar uma felicidade sim mas é equivocado porque uma felicidade é passageira algum tempo depois disto ela desaparece agora quando eu foco a minha existência naquilo em que eu quero ser aquilo que eu faço de bom o bem que eu faço para as outras pessoas primeiro que ele retorna para mim e depois ele me proporciona uma felicidade que ela vai se repetir na minha intimidade as vibrações daquela felicidade vão repercutir na minha própria intimidade durante toda a minha existência toda vez que eu me lembrar do fato ocorrido daí a importância de eu escolher nesta existência o quanto antes o ser ao invés do ter como isso oi diga Osmar posso só fazer um comentáriozinho rápido vamos lá por favor além do ter coisas também nós às vezes queremos ter razão então não é só esse ter dinheiro ter de carro coisas materiais é ter pessoas é ter razão também nos escraviza muitas vezes que a gente quer que a nossa ideia prevaleça que a nossa vontade prevaleça fruto do nosso meu orgulho da minha vai dar sim é verdade Osmar e olha em ver por esse caminho de ter razão mas também de ter a posse até das pessoas meu filho minha mulher meu marido minha mãe veja que a gente usa o pronome possessivo nós somos donos daquelas pessoas você já alguém você a gente não vê tão costumeiramente as pessoas falarem a minha sogra a turma normalmente fala sua mãe exato é engraçado isso eu não sei se vocês já repararam isso mas eu na minha vida aqui aos 65 anos já vi muito disso olha a sua mãe é meu filho é minha mãe é meu pai é minha irmã quando chega na sogra é a sua mãe a turma não fala na minha sogra enche a boca para falar com toda essa vontade com todo esse apego em ter também e deveríamos da mesma forma é um espírito que compartilha conosco a existência e tem muito para nos ensinar aqui diz Eurípides não podemos escravizar o pensamento pois resulta uma grande dificuldade para o livre-arbítrio veja que o tema da nossa reflexão do nosso estudo é o livre-arbítrio e a verdade a importância da verdade na vida do espírito que daqui a pouco a turma do Eurípides já vai dar uma explicação para a gente mas olha em relação ao livre-arbítrio a este atributo que Deus concede para nós espíritos aqui reencarnados de fazermos as nossas escolhas de fazermos o uso do livre-arbítrio enquanto estamos na erraticidade na construção do nosso planejamento reencarnatório lá com uma visão muito mais ampla sem o véu do esquecimento que a gente tem aqui e depois quando reencarnamos fazendo as nossas escolhas e nos esforçando como Eurípides alerta que a gente precisa fazer bastante atentos para fazer essas escolhas com a sabedoria porque se eu escravizar o meu pensamento eu vou ter dificuldades nas minhas escolhas se eu tiver a minha vida focada em ter razão ter certeza ser o dono da verdade de ter os bens materiais de ter a posse das pessoas todas as vezes que eu for utilizar o meu livre-arbítrio este vai ser o meu paradigma o ter vai ficar atrapalhado não é? vai ficar vai dificultar a minha sintonia com os planos elevados da vida que vão me permitir fazer escolhas mais sábias então eu preciso ter um cuidado muito grande não é? para não viver escravizado ao ter não é? eu já aprendi a viver com o necessário é uma pergunta que eu preciso fazer para mim mesmo o que é necessário para eu viver nesta existência? o que é supérfluo para eu viver nesta existência? logicamente considerando também que para cada um de nós que vive em grupos sociais socioeconômicos diferentes este entendimento do que é necessário vai ter variações mas todos nós temos o mínimo necessário para viver e vivo com isto porque se não eu vou estar ainda limitado a esta a esta visão parcial da existência tem uma outra forma de escravizar o meu pensamento que eu trouxe desta fala de Dorival Caíme na síndrome da como é o nome Osmar? da Gabriela síndrome de Gabriela eu nasci eu nasci assim eu cresci assim eu vivi assim eu sou assim eu sou mesmo assim vou ser sempre assim não sei se você já ouviu né Osmar mas tem gente que fala olha pau que nasce torto vai morrer torto ou eu não mudo mais se eu mudar vai ser só na próxima encarnação já ouviu isso também? sim já ouvi isso só pra situar o pessoal mais jovem só pra situar o pessoal mais jovem é Gabriela por causa da novela Gabriela né que a música de Dorival Caíme tinha essa fala na música o pessoal mais jovem não sabe né desculpa é verdade então Gabriela música de Dorival Caíme que foi o tema daquela novela exatamente mas veja só se eu estiver se eu possuir esta concepção equivocada de que eu não mudo eu estou escravizando o meu pensamento e isto vai dificultar o exercício do meu livre-arbítrio e das minhas escolhas porque Deus concede a todos nós oportunidades de fazer as coisas diferentes Heráclito trouxe Heráclito de Éfeso ele trouxe este ensinamento para nós aqui a única constante na nossa vida é a mudança então tudo muda na vida do espírito o tempo todo Deus proporciona renovadas oportunidades de mudança e de transformação para todos nós a todo instante da nossa existência isso para todos os espíritos vejam às vezes eu posso viver um período da minha existência em coma e a gente tem pesquisas na área científica que relatam isso e as pessoas durante este período em que vivem em coma elas repassando as experiências vividas tem a oportunidade de se arrependerem de erros cometidos nesta ou em outras existências elas se predispõem a pedir o perdão realizando na sua intimidade uma transformação através do arrependimento então tudo é possível de mudança e por isto o meu pensamento precisa estar sempre aberto à mudança para que eu possa exercitar da melhor forma o livre-arbítrio continua Eurípides me dizendo que só a inteligência moral e espiritual pode contribuir com a manifestação verdadeira do estado de desprendimento e generosidade de que o espírito é portador então só a inteligência moral e a inteligência espiritual podem contribuir de forma verdadeira com o estado de desprendimento e de generosidade e ele mostra que todos nós temos construções de desprendimento e de generosidade mas eu preciso nós enquanto seres espirituais precisamos para isso fazer uso da nossa inteligência moral e da nossa inteligência espiritual a inteligência moral aquela que me permite como nos ensina Kardec na questão 629 se eu tiver errado me corrija Osmar entender qual é a diferença entre o bem e o mal a diferença entre o certo e o errado para que eu possa fazer as minhas escolhas de acordo com este ensinamento de acordo com a moral sim o que é moral tudo aquilo que está de acordo com as leis divinas está na questão 630 então vejam só eu preciso utilizar os recursos da inteligência do conhecimento como Eurípides já apontou aqui um pouco antes para poder fazer escolhas da forma correta o meu livre o uso do meu livre arbítrio ele deve ser canalizado para que estas escolhas estejam alinhadas com as leis e a inteligência espiritual que é aquela que vai me orientar a estar sempre fazendo o bem fazendo o melhor que eu posso naquele instante da minha existência de estar fazendo a caridade desinteressada em resumo de estar fazendo para o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim isto é a inteligência espiritual que envolve o espírito então vejam só preciso trabalhar com estes recursos a inteligência que é um atributo mas que eu vou desenvolvendo no decorrer das reencarnações através do estudo através do raciocínio lógico através da reflexão que eu vou fazendo do discernimento eu utilizo uma série de atributos que Deus me concedeu na construção desta inteligência moral da inteligência espiritual e aí então eu vou caminhando como diz Eurípides a evangelização de espíritos ganha seu espaço neste tempo de decisões no qual a verdade é o grande timoneiro e aqui para aqueles que não estão familiarizados ainda porque nem todos conhecem a evangelização de espíritos evangelização de espíritos é uma metodologia trazida por Eurípides Barçanufo assessorado por uma equipe de espíritos lá no grupo Espírito Esperança e Caridade de Sacramento Minas Gerais Colégio Allan Kardec não é isso? Tudo começou com o Colégio Allan Kardec e que vejam não reinventa a doutrina espírita não cria nada de novo na doutrina espírita a evangelização de espíritos enquanto metodologia criada por Eurípides a partir de um compromisso assumido com Jesus vem nos ensinar a vivenciar Kardec gente só isso nada mais Eurípides chega para nós de forma muito clara e fala gente vocês já estão careca e ó literalmente aqui careca de conhecer a doutrina espírita de conhecer o novo testamento de conhecer o evangelho de Jesus precisam parar com isso vocês precisam agora começar a viver Kardec por isso é que o livro se chama aqui Tempo de Decisão porque eu preciso também nisto tomar a decisão porque existe uma diferença entre conhecer a doutrina espírita depois o segundo passo é compreender a doutrina espírita e eu só vou começar a compreender a doutrina espírita quando utilizar a razão e o discernimento quando eu refletir sobre aquilo que Kardec me ensinou isto tem que passar pelo meu crivo da razão eu entender o que é certo ou errado assimilar então isto e colocar para mim mesmo eu posso fazer isto trago condições de fazer isto e começo me esforçar como disse aqui Eurípides eu preciso me esforçar eu preciso ter atitude eu preciso me movimentar para fazer a mudança para diante daquelas oportunidades que Deus me coloca junto dos amigos familiares desconhecidos mas da minha vida de relação com as outras pessoas ele me coloca ali a oportunidade de colocar a prova se eu aprendi aquilo que Kardec diz que eu preciso fazer e nesse esforço constante de não conseguindo algumas vezes de conseguindo outras mas me esforçando permanentemente e conseguindo começar a perceber que em algumas vezes eu tenho sucesso e como eu continuo tentando esse número de vezes vai aumentando e vai aumentando e vai aumentando até que vai chegar o momento em que eu trouxe que eu trouxe tudo aquilo para dentro e fazer o certo fazer o bem passa a ser automático na minha intimidade aí nesse instante eu estou vivendo a doutrina espírita não preciso esperar pelos resultados no evangelho no capítulo 17 sede perfeitos a espiritualidade nos ensina lá que o verdadeiro espírita se reconhece pela sua transformação e pelos esforços que ele faz em vencer as suas más inclinações então é o esforço constante que vai me dizer que eu estou vivendo Kardec o esforço gente não é o resultado então aqui está evangelização de espíritos é todo um conjunto de ensinamentos dentro dessa metodologia que vem de Sacramento Minas Gerais e que tem nos ensinado a fazer a diferença junto da doutrina espírita e a verdade é o caminho como nos ensina aqui Eurípides a verdade que é o conjunto de informações divinas e este conjunto de informações divinas é que estruturam o pensamento em progresso eu só vou conseguir progredir quando eu estruturar os meus pensamentos de acordo com as leis divinas com este conjunto de informações que a doutrina espírita traz para nós no livro terceiro do livro dos médiums quanto isto é importante gente na estruturação do pensamento eu preciso que meu pensamento seja estruturado na lei do amor enquanto meu pensamento não estiver estruturado na lei de amor eu vou viver patinando aqui nos meus relacionamentos vou continuar vou continuar com muitas dificuldades nos meus relacionamentos então eu tenho que compreender ali eu tenho não eu preciso a necessidade é minha ninguém me força a fazer isto eu preciso quanto antes compreender que este conjunto de informações divinas do evangelho do evangelho e do livro dos espíritos me auxiliam na estruturação do meu pensamento que ele está em fase de progresso constante de transformação constante são energias esse conjunto de informações divinas são energias provindas da verdade emanam de Deus trazidos por Jesus para nós desde os dez mandamentos até as leis morais que promovem as grandes alterações do comportamento mental vejam que aqui Eurípides fala desta necessidade de alteração do nosso comportamento mental se nós formos estudar no livro dos médiuns eu não lembro em que pedaço dele que um dos espíritos que eu acho que é Erasto acho tem gente me perdoem se eu estiver errado que diz que os nossos pensamentos eles vivem em constante turbilhão numa desorganização terrível que para eles agirem sobre nós livro dos médiuns para que eles possam se comunicar através de nós nós damos um trabalho danado para eles porque os nossos pensamentos são desconexos desorganizados então nós precisamos aprender a nos disciplinar de estruturar os nossos pensamentos e quando eu busco a estruturação do meu pensamento com base nos ensinamentos do evangelho ou das leis divinas comparando se aquilo que eu estou pensando está alinhado com o ensinamento do Cristo se está alinhado com aquelas leis morais vejam nós temos alterações no nosso comportamento mental nós temos alteração das energias que envolvem o nosso campo magnético o nosso campo espiritual estas energias elas imantam os nossos pensamentos e os nossos sentimentos Eurípides diz ainda olha as verdades são as leis que Jesus nos ensinou por isso é preciso vivenciá-las para que possamos aprender a compreender o papel das escolhas e das decisões gente eu preciso entrar de cabeça nessa fala de Eurípides preciso capotá-la dentro disso as verdades são as leis que Jesus me ensina por isso eu preciso eu preciso vivenciar não basta mais conhecer e veja olha o processo o conhecimento faz parte depois do conhecimento preciso continuar no estudo na reflexão para chegar ao nível de compreensão só que ainda dentro desse estágio da compreensão está aqui na faixa intelectual eu entendi tudo isso eu preciso movimentar a minha vontade para poder vivenciar os ensinamentos de Jesus vivenciar os ensinamentos de Jesus quer dizer que eu preciso dizer para mim ó Cláudio você precisa evangelizar-se a gente acha que o outro tem que fazer as coisas que está no evangelho não é não eu não posso fazer isto não é certo então veja que eu preciso olhar com este cuidado e nesse instante movimentar a minha vontade para que eu tenha condições não só de conhecer refletir compreender mas viver o evangelho viver as leis morais e aí fazer as minhas escolhas com sabedoria por isso é que Jesus na fala de João diz para nós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e vem aqui Eurípides dizendo o tempo de decisão é agora fica aqui a mensagem para que todos nós possamos nos esforçar ao máximo por construir na nossa intimidade este hábito de fazer escolhas que estejam alinhadas com as leis divinas com as leis morais Osmar acho que com isso podemos concluir pois bem Cláudio sim muito bom esse capítulo aliás esse livro o tempo de decisão de sacramento do grupo espírita de esperança e caridade muito bom a gente sempre recomenda a leitura vamos então passar para as nossas vibrações vamos lá agradeço muito aí a sua colaboração a sua participação né muito enriquecedor para nós esse conhecimento e a sua experiência convidamos então você e a todos os amigos que nos acompanham através da nossa live para que possamos então nesses momentos buscar manter o nosso pensamento em Jesus vibrando nesses momentos entrando em sintonia continuando na sintonia com a espiritualidade para que então possamos nos preparar para receber as vibrações e energias do passe espiritual que sabemos que sabemos a equipe espiritual da nossa casa espírita caridosamente transmite a cada um de nós pela nossa rogativa unindo o nosso pensamento e o nosso sentimento abrindo o nosso coração a nossa com a nossa fé e confiança para recebermos as energias do passe que são energias espirituais que nos fortalecem fisicamente espiritualmente nos transmitindo a calma o equilíbrio energético do nosso corpo físico pelo espírito e espírito com a fé e o pensamento em Jesus para recebermos essas energias do passe assim também agradecemos a espiritualidade por essas energias recebidas e também pedimos que possam esses benfeitores espirituais nos sustentar nos inspirar nos fortalecer nas lutas que devemos enfrentar nas dificuldades nos nossos enfrentamentos nas nossos desafios que possamos todos estar recebendo essas energias esse amparo da espiritualidade é o momento de rogarmos por nós mesmos pelas nossas próprias dificuldades e aflições depositando em Jesus toda a nossa fé e confiança que sabe ele melhor do que nós mesmos aquilo de que necessitamos e nos dá e nos sustenta naquilo de que precisamos enfrentar nos fortalecendo nos dando a fé e a coragem e também é o momento de rogarmos por nossos amigos ou familiares que se encontrem em aflistões em dores enfermos aqueles que sabemos estar enfrentando as enfermidades da matéria ou as enfermidades morais as enfermidades psíquicas os relacionamentos enfim que o nosso pensamento possa alcançá-los e assim os benfeitores espirituais envolver esses nossos amigos ou familiares que se encontrem nesses momentos difíceis pois sabemos da necessidade de cada um de nós passarmos por aquilo de que necessitamos para o nosso progresso moral com a fé a confiança e a resignação na aceitação da vontade divina na vida de cada um de nós rogamos também por nossos entes queridos ou familiares amigos que já desencarnaram e possam também receber a nossa vibração de amor e caridade aqueles que estão enfrentando a pandemia a enfermidade da pandemia a miséria a pobreza as necessidades mais básicas da existência mas também aqueles que estão na linha de frente os médicos enfermeiros atendentes socorristas dirigentes governantes policiais bombeiros que possam também receber a sustentação do mundo espiritual nas suas devidas competências e responsabilidades e também agradecemos por tudo que recebemos do mundo espiritual pelo amparo e sustentação do alto pelas oportunidades da presente encarnação pelos nossos amigos familiares oportunidades de trabalho no bem enfim por tudo quanto recebemos do alto pela doutrina espírita pela nossa casa espírita que nos auxiliam a compreender melhor a realidade em que vivemos e a nós mesmos obrigado Jesus que a tua paz esteja conosco e nos envolva hoje e sempre que assim seja muito bem Cláudio muito obrigado pela companhia aos amigos que nos acompanham nós agradecemos muito pela participação pela presença conosco lembrando que as nossas lives das nossas palestras acontecem todas as segundas-feiras às 20 horas quintas às 14 sextas às 19 domingos às 10 da manhã aqui na página do Facebook da Cefife e depois ficam também no canal do YouTube nosso no YouTube lá na Cefife Espírita lá fica no canal do YouTube quem não tiver acesso ao Facebook por alguma razão pode depois assistir lá pelo YouTube bem como as reflexões do Evangelho também né terças, quartas, quintas e sábados às 19 horas tá certo Cláudio? isto exatamente e também lembrando né Cláudio que nós temos aí a nossa campanha de alimentos que nós oferecemos às famílias hoje temos dobrando mais que dobramos o atendimento das famílias porque temos as emergenciais que são muitas que tem nos procurado 200 emergenciais e 100 cadastradas por mês né e para isso a gente conta sempre com a contribuição neste momento financeira das pessoas porque nós não temos como montar as cestas né então nós quem quiser contribuir na página do Facebook do YouTube tem as informações lá dos dados bancários para quem quiser contribuir ou se quiser doar em alimentos pode entrar em contato conosco ou pelo Facebook também né ou pelo WhatsApp que a gente pode agendar um horário para receber as doações de alimentos de cestas montadas cestas prontas em razão da gente não poder estar montando as cestas tá certo? É isso né Cláudio? Isto exatamente tá certo então nós agradecemos aí a presença do Cláudio conosco a sua contribuição nós estamos aí então iniciando esse novo formato né com uma dupla que estará participando da live né comentando e conduzindo as vibrações e assim nós vamos contribuindo com os nossos trabalhadores na Casa Espírita boa noite então Cláudio boa noite aos amigos boa noite a todos muito obrigado Osmar obrigado a todos boa noite e até nossos próximos encontros né tchau tchau boa noite tchau